Boa tarde meus amigos, boa tarde meus irmãos, sou Carlos Nascimento, pré-candidato a vereador na cidade de Rio Claro pelo Partido Verde e estamos aí para trabalhar no legislativo desta cidade e dar o nosso melhor. Fazem 20 anos que trabalho ali na empresa Tigre e quero levar esta honestidade e também esta vontade de trabalhar para dentro da Câmara. Eu conto com seu apoio, conto com seu voto, com a sua família, para que eu possa representar você ali no poder legislativo. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Fique com Deus!